MÚSICA MÚSICA A chave é quente 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 A chave é quente Esses moleque arrastaram, causaram Derrubaram a moto, bateram nos carros Tretaram castia Zarparam e festa é festa Fica na paz Tem mano que bebe demais Uns quer ser mais homem que o outro termina Com o corpo embaixo do jornal das mina dançando Sem do nada um estalo Ficou tipo um rinha de galo, um mapa de ganso Uma eua quebrada, só rato cinza pisando no calo Irmão é osso, tô ligado Não tô aqui de advogado Se tromba um irmão no apetite é o seguinte A zeda é embaçado E então merece um sumário truto Um mapa de filha da p... Tinha que servir de exemplo mesmo Pros bico pensando a conduta Então qual vai ser? Fala pra mim Cobra pesado os moleque assim A mesma história de sempre com a gente Parece que isso nunca vai ter feito Quebrada é quebrada Vários com bate mão Cada um faz sua parte Vou falar pros seres Tem que aprender Tem mano o que? Não tá pra debate então Tá na razão mano Pega a visão que eu tô te passando E com a partir dessa história Não era só nós que tava se matando então São tribos, inimigas, exércitos e fronteiras São guerras, sombrias, quebradas São ruas e ruas Virando trincheiros Se trombar Nós vai cobrar Que é ouro por ouro, dente por dente E aí 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 Obrigado.